Pega, pega, pega o beatzinho Vai pegar assim Aquecimento, vou que vou Aquecimento, vou que vou Você está escutando o som do peixava É, do portão, é, solas abertas É no baile de favela que tem bandido e som Novinha, biga de quatro, vou botar no seu bolão Novinha, biga de quatro, vou botar no seu bolão Novinha, biga de quatro, vou botar no seu bolão Fica que tá trempindo a piranha, coisa catuca, sua serequinha Fica que tá trempindo a piranha, coisa catuca, sua serequinha Piroca caindo, piroca entrando e galgada, crepando em cima da galinha Piroca caindo, piroca entrando e galgada, crepando em cima da galinha Com você tu vai fuder, fuder, fuder seu xaracão Na onda do balão, na onda do balão No vasil tu vai fuder, fuder, fuder seu xaracão Na onda do balão, na onda do balão Então bota, soca, bota, soca, bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, soca, bota, soca, bota, soca Tudo na minha buceta Eu vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Eu vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota É no baile de favela que tem banho de duição Novinha bigado de quarto, vou botar no samburão Novinha bigado de quarto, vou botar no samburão Novinha bigado de quarto, vou botar no samburão Fica que tá trempindo a piranha, coisa catuca sua xeraquinha Fica que tá trempindo a piranha, coisa catuca sua xeraquinha Piroca caindo, piroca entrando e galgalo crepando em cima da galinha Piroca caindo, piroca entrando e galgalo crepando em cima da galinha No vasil tu vai fuder, fuder, fuder seu xaracão Na onda do balão, na onda do balão Então bota, soca, bota, soca, bota, soca, bota, soca Tchau, tchau, tchau E aí